As pessoas que têm dificuldades em locomoção, os beneficiários que dependem do INSS para receber a sua aposentadoria, podem pedir para fazer o teste de vida em casa. Confira. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. A portaria esclarece que um atestado médico ou declaração emitida pelo profissional competente deverá ser apresentado nos mesmos moldes dos documentos exigidos para a inclusão da procuração para fins de recebimento do benefício. Nos casos de requerimento feito por meio do aplicativo Meu INSS, é obrigatório que seja anexada a comprovação de documentos que confirma a necessidade de locomoção. Ao solicitar, o beneficiário receberá a visita de um representante da Previdência Social na sua residência. Para pedir que a prova de vida seja feita em casa, é possível acessar a central do INSS por meio do telefone 135 ou através do celular por meio do aplicativo Meu INSS. Não é necessário cadastrar nenhuma procuração e também não há necessidade da pessoa ou de um representante vir até uma agência da Previdência Social. De acordo com o INSS, a rotina de bloqueio de crédito, suspensão ou encerramento de benefícios por falta de comprovação de vida não envolve os benefícios cujo procedimento esteja pendente da visita de um representante da Previdência Social. A prova de vida voltou a ser obrigatória no mês passado. O INSS vem implantando gradualmente a prova de vida pelo celular para beneficiários que já têm carteira de motorista ou biometria cadastrada do título eleitoral.